Uma das profecias mais impressionantes de toda a Bíblia acontece no Velho Testamento, no livro de Daniel. O anjo Gabriel prevê o dia preciso em que Jesus iria se apresentar como rei cinco séculos mais tarde. Em Daniel capítulo 9, versículo 25, Gabriel diz para Daniel, Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. Essas são sessenta e nove semanas de anos, e os calendários antigos usavam anos de trezentos e sessenta dias. E então, o que Gabriel está dizendo é que haverá cento e setenta e três mil oitocentos e oitenta dias, entre o mandamento até Messias, o rei. Ora, o mandamento de restaurar e construir Jerusalém foi dado em quatorze de março de quatrocentos e quarenta e cinco antes de Cristo. Isso está registrado em Neemias capítulo 2. A única vez que Jesus permitiu ser apresentado como rei foi no dia que chamamos de entrada triunfal, que ocorreu em seis de abril de trinta e dois depois de Cristo. De quatorze de março antes de Cristo a seis de abril de trinta e dois depois de Cristo, são exatamente cento e setenta e três mil oitocentos e oitenta dias. Tudo isso foi traduzido para o grego três séculos antes de Cristo haver nascido, e permanece como uma prova incrível até o dia de hoje que Jesus era exatamente o que Ele disse ser. Essa profecia numérica é tão surpreendente que os céticos concluíram que o livro de Daniel deveria ter sido escrito depois do tempo de Cristo. Mas graças à descoberta dos pergaminhos do mar morto em 1947, nós sabemos com certeza de que o livro de Daniel foi escrito vários séculos antes da era de Jesus. A chegada do príncipe. Essa profecia está amplamente documentada na obra clássica de Sir Robert Anderson, A Chegada do Príncipe. Mas não precisamos recorrer à história antiga para substanciar a profecia bíblica, apenas assistir o noticiário da TV. Uai, seu app de vídeos curtos.